Oi gente, hoje eu vou falar com vocês sobre A Ilha das Almas Selvagens, um clássico do H.G. Wells e o financiamento coletivo desta linda edição. Antes de eu falar sobre o livro, eu quero esclarecer para vocês que sim, o site é de literatura policial, o canal é de literatura policial, mas eu também esporadicamente comento sobre livros de outros gêneros literários, principalmente aqueles que podem agradar fãs de suspense. Dito isso, o livro que eu tenho aqui em mãos é um clássico publicado em 1896 pelo H.G. Wells, aquele considerado o pai da ficção científica, autor nascido em Londres. Ele tem uma obra que eu gosto muito, o primeiro livro que eu li foi A Guerra dos Mundos, eu já me apaixonei e desde então eu venho conhecendo aos poucos os livros dele. A Ilha das Almas Selvagens chegou até mim através dessa proposta de financiamento coletivo feito pela editora Banderola neste segundo livro da coleção Clássicos Vintage. Para quem segue o canal deve lembrar do primeiro livro dessa coleção, esse daqui, os contos selecionados de terror do Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. Eu vou falar um pouquinho então sobre a história desse livro do H.G. Wells e depois eu entro nos detalhes do financiamento coletivo e como contribuir através do catarse para viabilizar essa publicação. A história de A Ilha das Almas Selvagens, que muita gente também deve conhecer com o título original de A Ilha do Doutor Muro, foi lançada no final do século XIX, quando o H.G. Wells tinha apenas 30 anos. Na trama, esse náufrago é resgatado do mar e levado para uma ilha tropical no Pacífico, que é controlada pelo Dr. Muro, um médico especialista em experiências científicas com animais vivos, sem nenhum traço de preocupação ética com a questão. Então lá ele vai descobrir que o lugar é habitado por criaturas bizarras que causam espanto nele, pois elas são misto de homens com animais. Essa história levanta questões que ainda tem muita relevância para a gente nos dias de hoje, algumas até mais do que tinham na época em que o livro foi lançado, lá no final do século XIX, como por exemplo, até que ponto o homem pode interferir na dinâmica da evolução das espécies? Quais os limites da interferência da ciência na vida de outras criaturas? Quais as consequências de se praticar a ciência de forma irresponsável? Ou ainda, experiências científicas deveriam continuar sendo feitas em animais de laboratório? São desafios éticos cuja questão continua mais pertinente do que nunca no século XXI e essas questões dividem a opinião pública. Então a Ilha das Almas Selvagens é uma história atemporal que faz a gente refletir sobre ciência, sobre genética, sobre a evolução das espécies, sobre religião e limites éticos. Agora falando um pouco dessa edição, começando pelo título, que foi escolhido por seu título da primeira edição brasileira desse livro, que saiu em 1935 com a tradução do Monteiro Lobato. Essa primeira edição se aproximou da versão para o cinema do livro, no filme de 1932 chamado Island of Lost Souls, com Olha só esse elenco, Bela Lugosi e Charles Lofton, bem novinho. Ainda sobre adaptações, teve uma de 1977 com Burt Lancaster e uma de 1996 com Marlon Brando. O livro tem prefácio do escritor e tradutor Braulio Tavares, que é um dos grandes especialistas em literatura fantástica e ficção científica no país. Ele que traduziu A Máquina do Tempo e também vários livros do Raymond Chandler. A editora Banderola caprichou novamente no projeto gráfico assinado pela Thaís de Bruin Ferraz, com essas edições parecendo pequenos almanacs. A edição traz ainda ilustrações exclusivas do artista Roberto Rosa, como essa na abertura, inspirada na obra da Tarsila do Amaral. E o livro vem com capa dura, com 176 páginas e essa dimensão bem do jeitinho que as publicações eram lançadas no final do século XIX. E aí nós temos também as recompensas, que são muito legais e que deixam qualquer colecionador babando. Tem eco bag personalizada da coleção, tem marcador de página, tem cartão postal, tem foto do HG Wells, tem bookplate. E quem quiser comprar o livro do Conan Doyle junto, que é o primeiro livro da coleção vintage, tem essa opção também. Essa é uma coleção muito caprichada, que aos poucos vai crescendo, sob os cuidados da Sandra Abrano, que é a coordenadora da editora Banderola. E quem é fã de ficção científica, quem é fã de livros clássicos, quem é fã de livros bonitos, pode ter certeza que vai estar levando pra casa um livro lindo e bastante exclusivo também. Então se você quiser apoiar esse projeto, é só entrar na página do Catarse, em catarse.me.hgwells. O link tá certinho na descrição. E lá você vai poder ler tudo, tudo, tudo sobre o projeto, ver as opções de recompensa, escolher a melhor opção pra você contribuir com esse financiamento coletivo, partindo dessa editora independente que tá aí correndo atrás e apostando na literatura. É isso! Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa uma curtida, deixa um comentário sobre o que você acha da obra do HG Wells, ativa o sininho pra receber as notificações e acompanhar primeiro o que sai aqui no canal. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!